Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Como comer aveia para perder peso rapidamente? Olá pessoal, tudo bem? A aveia é um alimento extraordinário. Além de ser um cereal super nutritivo, ela traz diversos benefícios para a nossa saúde. Além de ser rica em proteínas e carboidratos, suas grandes quantidades de fibras merecem destaque. Isso porque essas fibras, além de melhorarem a digestão e a saúde intestinal, contribuem para a perda de peso no longo prazo. O consumo regular dessas fibras proporcionam diversos benefícios para a saúde, como Mantém a saciedade por mais tempo, evitando compulsões alimentares. Auxiliem no bom funcionamento intestinal. Diminuem os níveis de colesterol total e LDL. Diminuem a liberação de açúcar no sangue. Reduzem os riscos de doenças cardíacas. Além desses fatores, a aveia contém muito antioxidantes que previnem o envelhecimento. É também uma fonte de manganês mineral que auxilia na formação do colágeno, mantendo a estrutura da pele, do cabelo e das unhas. Normalmente, ingerimos a aveia misturada em receitas, como panquecas, mingaus ou até mesmo em sucos e shakes. No vídeo de hoje, irei te ensinar uma forma prática de obter os benefícios da aveia, através da água de aveia. A água de aveia nos fornece importantes vitaminas, minerais e oligoelementos. É ideal para a perda de peso porque, quando a tomamos, ficamos satisfeitos, perdendo a vontade de ficar comendo o dia todo. Outro ingrediente presente na receita é a canela, que dentre seus benefícios, melhora a sensibilidade à insulina, a utilização do açúcar, a digestão e contribui para a redução do colesterol. Essa receita é simples de preparar e seus ingredientes são muito fáceis de achar. Vamos aos ingredientes. Uma xícara de aveia em flocos, um litro de água, uma colher de sopa de canela em pó, um pouco de algum adoçante natural de sua preferência ou mel, tá? Mas é opcional. Como preparar? Deixe a aveia em molho na água para amaciar. Depois, bata no liquidificador junto com os demais ingredientes. Liquidifique bem e transfira para uma jarra de vidro. É recomendado tomar dividido em três vezes durante o dia, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos, tá? E se inscreva no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!